DJ Aladim, o gênio dos bitch Eu leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Na praça das 7 até 7 roubando, o tempo foi voando, virou um single set Destrava a matraca na cara do cara que fala pros cara roubando a quebrada Mas quando pegar esse canalha se rasga na bala esse cara que vale de nada Na pista, nós jogos motor no calor, namorei, tive dor, então foda seu amor Eu não guardo rancor, mas cê guarda essas fucks, eu te dei com amor porque elas tem valor Sou o menor vagabundo vivendo no mundo, onde falo com poucos, mas ando com muitos Mas se caso me vê passando na TV, não se esqueça que um dia eu falei pra você Eu leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Na praça das 7 até 7 roubando, o tempo foi voando, virou um single set Eu leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Na praça das 7 até 7 roubando, o tempo foi voando, virou um single set Eu leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Destrava a matraca na cara do cara que fala pros cara roubando a quebrada Mas quando pegar esse canalha, cê rasga na bala, esse cara que vale de nada Na pista, nas jogos, motor no calor, namorei, tive dor, então foda seu amor Eu não guardo rancor, mas cê guarda essas fucks, eu te dei com amor porque elas tem valor Sou o menor vagabundo vivendo no mundo, onde falo com poucos, mas ando com muitos Mas se caso me vê passando na TV, não se esqueça que um dia eu falei pra você Eu leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Na praça das 7 até 7 roubando, o tempo foi voando, virou um single set Eu leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Na praça das 7 até 7 roubando, o tempo foi voando, virou um single set Eu leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir meck Estou louco